Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e participe aí de todos os vídeos aí, assista os vídeos do Rotina do Trader, onde a gente mostra o nosso diário de trade aí, a nossa vida, nosso dia a dia, tá, dentro das operações e resultados e tudo mais, não é só para mostrar resultado, é para mostrar o que a gente faz todos os dias aí, a nossa rotina, a rotina de um trader, geralmente, né, um trader consistente, porque eu opero bem leve ali, acaba ficando bem legal aí a rotina, e para a galera que tem dúvida se dá certo ou não. E para a galera de investimento, eu criei uma rotina de investimentos aqui, onde toda quarta-feira, dentro de uma estratégia que eu uso para longuíssimo prazo, eu vou investir toda semana acumulando ações e fundos de investimento imobiliário numa carteira, tá, eu já tenho as ações que eu vou, que eu vou comprar, eu já sei, é, essa vez aqui eu pedi uma, no Instagram lá o pessoal me, é, dá uma opiniões, né, da galera lá, para ver como que eles estavam de, 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 acompanhando ações e tudo mais, ou de fundo de investimento imobiliário, o que ele, como eles estão fazendo, como eles estão se comportando aí, relacionado a isso aí, então eu, eu pedi para eles lá, perguntei para eles, o que que eles achavam disso aí, e o pessoal deu algumas sugestões, é, lembrando que eu sigo aqui também, é, o que a corretora fala comigo, né, então eu tenho minha análise, mas eu não sou, eu não dou indicação, detalhe, isso aqui não é indicação, então se você quiser comprar isso aí, aqui não tem, não estou falando que você deve comprar isso aí, você nem sabe a estratégia que eu estou usando, e eu não quero ficar rico amanhã, tá, isso é uma estratégia que vai me dar mais de 10 milhões de reais a longo prazo, tá, em 10 anos, 5 anos, isso aqui me dá mais de 10 milhões de reais, começando desse jeito que eu estou fazendo, só que assim, assim, você vai ver esse resultado disso aqui em 10 anos, se você, às vezes, não entende o que está sendo falado em relação a investimentos, em relação ao que é day trade, em relação ao que é tudo isso aí, esses ambientes, procure se interar então primeiro, né, e aqui eu só vou mostrar a prática de como faz para investir, como que você usa o home broker e compra a sua ação, tá, e no longo prazo, né, mais para frente aqui, eu vou mostrando para vocês a evolução das ações, como que foi, como que está sendo, daqui um ano, daqui dois, daqui três, eu vou mostrando para vocês o que realmente é o cara que começa a investir cedo, o que ele faz na vida dele, não precisa ser valores grandes, né, dá para ser valores pequenos, tem como você começar cedo, fazendo pouco todo mês, uma pessoa que investe pelo menos 200 reais no mês, tá, com dinheiro que você vai jogar fora aí, fazendo qualquer coisa, com 200 reais, 100 reais que seja, 200 reais, o certo é 200, 250, em 10 anos, uma pessoa aí nova, nova assim, dos 40 anos, 30 anos, em 10 anos investindo, ou 8, 10 anos investindo e parando, é, quando ele chegar nos 65 anos de idade, ele tem mais de milhão, tá, com 200 reais por mês, tá, e quer dizer, você não precisa nem de, nem de, de fazer previdência privada, nem nada, se você entender esse lapso temporal, então aqui não é indicação nem de estratégia, nem indicação de ação, nem indicação de nada, é a minha rotina de investidor e trader, que eu vou mostrar para vocês, eu ganhando no day trade, tirando o dinheiro do day trade também, e investindo em ações, mostrar como funciona, na prática, simples, como que é a simplicidade de fazer isso aí, tá, então aqui eu escolhi, eu escolhi duas ações, essa aqui é uma ação que a gente comprou aí há semanas atrás, aí um mês atrás, já começou comprando, tal, ela chegou a mil e poucos reais, tá, 900 aqui de, né, de, de lucro aqui, né, essa ação acho que tem, eu comprei 10 mil reais, né, dela, se eu não me engano, né, acho que foi 10 mil reais dela, praticamente que se for analisar aqui em um mês, deu 9%, 9,2% hoje, né, então isso aí você consegue tirar uma base do que é a bolsa de valores, tá, quando tá aqui, né, lógico, ela anda negativo, e aí que você vai entender quando anda negativo, quando anda positivo, é justamente, é isso que eu quero mostrar para vocês, não é só o positivo, tá, é o negativo, é o positivo e tudo mais. Agora a ação que a gente vai trabalhar aqui, é, eu invisto toda, toda semana eu vou investir 10 mil reais, tá, já tô investindo, já investimos 50 mil reais, tá, com hoje vai ser 60 mil reais, né, e eu vou investir aqui em hipermarcas, tá, ela pode fazer uma correção, sim, tá, eu não tô avaliando o melhor ponto, tá, pessoal, não tô avaliando o melhor ponto, tá, a gente pode pegar ela aqui mais barata aqui, né, e esperar ela chegar aqui e comprar aqui abaixo, certo, nesse ponto aqui, mas eu não tô avaliando o melhor ponto dela, tá, simplesmente se ela romper aqui, eu vou embora com ela e um abraço, tá, então ela tem o melhor ponto de compra, só que ela já tá rompida aqui, eu vou tentar ir com ela aqui, mas visando aí o longo prazo e aproveitando isso aí. Então essa ação custa, e como eu vou comprar duas ações com os 10 mil reais, essa ação custa 34.32, se eu pegar 5 mil reais e dividir por 34.32, eu consigo comprar 145 ações, tá, então 5 mil reais aqui, 5 mil reais em ações dessa aqui, eu consigo comprar 145 cotas, 145 cotas dessa ação, então eu simplesmente vou no meu home broker, tá, é, dá pra comprar uma no fracionado, né, ou dá pra comprar normal, eu vou comprar uma no fracionado, tá, vou comprar uma aqui no fracionado, 45 ações no fracionado, tá, vou comprar aqui 45 ações do fracionado, peraí, peraí ação, peraí ação, peraí, 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 deixa eu comprar aqui, 45 ações no fracionado e 100 ações no lote da canção cheio, tá, eu vou comprar, ó, comprado, 45 ações, aí eu vou lá no, Aqui ó, é IPE3F F por quê? Porque é fracionado Porque o lote cheio é 100 Tá, o lote cheio é 100 Aí eu vou lá no IP O lote cheio, né Sem ser fracionado, sem o F na frente E eu compro mais uma Pronto Comprado 145 ações aí, tá Então essa aqui já matei os 5 mil reais Tá, e agora A próxima que eu escolhi aqui Junto com o pessoal, junto com as análises Aí total que eu ainda não tenho na carteira É a nossa bolsa Brasileira aqui A B3 Ela tá Ela tá na Listada também, né Então Eu posso comprar ela, ela paga os Dividendos normais, tudo mais Tá, então eu vou Eu vou pegar uns 5 mil reais de ações delas aí também Da B3 Tá, que é a Que é a empresa aí da nossa bolsa, né Também pra prestigiar a B3, né Também a gente opera, né É o balcão nosso aí de trabalho de todo dia Então é Vou prestigiar ela Vou comprar a ação dela Tá, o ticket dela aqui O ticket dela aqui é É B B3 SA3 Como eu vou comprar fracionado Como eu vou comprar fracionado Eu vou Eu coloco o F na frente, né Aqui a ação da B3 Tá 51 reais Tá, 51 reais Tá, tá em tendência de baixa Legal, beleza Também não vou Vou avaliar isso B3 O que que significa B3? É BBB Tá, BBB Brasil Bolsa Balcão Tá B3 Brasil Bolsa Balcão Isso que significa É onde a gente opera todos os dias aí Os mini contratos futuros Os contratos futuros E também Vai comprando nossas ações lá pra Crescer nosso capital É a união da Bovespa com a BMF Tá, pessoal É isso aí É Deixa eu Aqui 50 Tá, 51 reais 51 reais Eu 5 mil reais Eu vou conseguir comprar 51,41 Eu vou comprar 97 ações Tá São 97 ações Dá quase um lote Eu posso até comprar Em vez de comprar aqui Eu vou comprar um lote cheio dela Tá Passar um pouquinho aqui Eu vou comprar um lote cheio dela Tá B3 S Eu vou comprar um lote cheio dela Que a gente só faz um lotão dela Vou comprar um lote cheio dela Tá comprado Bati a mercado, né Bati a mercado aqui na compra da boleta Tá comprado a nossa ação da B3 Tá Então agora na nossa Na nossa carteira É A gente tem uma composição aqui de Algumas várias ações aqui Tá Deixa eu pegar aqui o relatório de performance Tá na outra tela aqui Relatório de performance Esse aqui é o de hoje, né O que a gente fez no Índice no dólar aqui Deu 404.198, né A gente faz nessa continha média de 5 mil reais por dia, né E aí a gente tem aqui As ações que a gente tem A gente personaliza E essas são as ações que a gente tem Ó A B3 já aparece aqui A primeira ação Bradesco Copel CVC Energia do Brasil Aí tem os fundos de investimento imobiliário HGLG Hipermarcas Aí tem aqui os fundos de investimento Itaúsa Tá PetroRio PetroRio Taesa Vale WEG E é isso aí São as ações que a gente tem no momento Tá Essa aqui que compõe as nossas ações E é com essas ações E mais algumas que eu vou adicionar aqui Mais uns fundos No próximo semana eu vou comprar só um fundo De investimento Pra gente Pra gente ver como Como ele A gente vai Se destacando Como que é o day trade Como que é a diferença de ações E a longo prazo e tudo mais Isso aqui ó É o rendimento das ações do dia Isso aqui é o rendimento das ações do dia Tá Todas as ações Deu esse rendimentozinho no dia Isso aqui é o day trade Tá Isso aqui é o day trade Então é Vou mostrar aqui na prática tudo pra vocês Pra tirar essa dúvida Tá A gente mostra A gente faz e mostra na prática E tira essa dúvida Que o pessoal tem O que que é Pra diferenciar o que que é investimento E o que que é especulação Em futuros Tá É por isso que tem que entender bem as coisas Porque senão vocês vão sendo levados A comprar curso A comprar um monte de coisa Coisa que é desnecessário pra você E você tem que entender o que você quer E o que você precisa a longo prazo Tá Ou o que você precisa emergencialmente Então você vai definir com isso Suas prioridades Se planejar E aí sim começar a viver disso aqui Tá Com honestidade pra você Você vai ter que fazer seu plano Você vai ter que mudar a tua cabeça Lógico Uma pessoa comum aí É Não consegue Assimilar No início aí O que que é bolsa Acha que isso aqui é facilidade Que é só brincadeira Que é só Meter um monte de contrato E o dinheiro Aparece ali De qualquer jeito Não é Existe estratégia Existe lapso temporal E você vai entender É O milagre Dos juros compostos Que na verdade Não tem nada de milagre É matemática pura E bem trabalhada Fazendo o dinheiro acontecer pra gente Tá bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado É super simples assim Pra fazer o investimento É Eu tô comprando ações aleatórias Em pontos aleatórios Ó Eu já compro Ela já tá andando negativo Tá Então isso aqui Se ela andar bem negativo Não interessa pra mim Ó As ações que a gente comprou Semanas passadas aqui ó Tem ação dando R$124 Da CVC Tá Deixa eu ver outra ação Que a gente comprou aqui Semanas passadas ó Bradesco aqui ó Dando R$930 Que eu mostrei Ó Petro Rio Ó Petro Rio andou negativo Ó Vamos voltar aqui Só que quando O Pepa Deu a orientação pra gente Da compra Ela praticamente andou 7% 7 ou mais A gente comprou aqui ó Ela andou aqui ó 8,5% 8,5 não 8,65% Ela andou negativo 5% Hoje A gente tá ganhando No momento 2 e pouco por cento Então assim Tem como você fazer Day Trade Ou Swing Trade De 2,3 dias Nela Ganhar 8% Ou determinar um valor Pra sair Neste caso Eu vou deixar Essas ações A longo prazo Tá Eu vou tirar Algumas Quando não dá bom Eu vou colocar Outras Mas eu vou acumular A longo prazo Algumas ações Tá Essa vai ser O meu A minha estratégia Pra eu montar Minha carteira E aí Eu não é indicação Nem nada Se quiser aprender Estratégias assim Eu tenho uma estratégia De aposentadoria Simples Que tá lá no No EAD Só entrar no EAD Você pega lá No EAD Ou no Membros Friends VIP Só entrar aí No Seja Membros Do YouTube Você consegue ver Essa estratégia E eu falo nela Durante uma hora Eu explico ela É a estratégia Que você pagaria 60 mil reais Se eu pegar qualquer cara Pra aprender Te dou ela de graça Pra desmistificar Um pouco Esse lance de investimento Só que detalhe Ela é uma estratégia De execução Tá Ela não é indicação De ação Nada Ela é uma estratégia Matemática De execução Que a longo prazo Detalhe Prazo de 3 anos Do mínimo Você consegue Executar E tirar dinheiro E fazer dinheiro legal 3 anos Pelo menos Você vai ter que Estar acumulando Tá Então aqui É só pra ver Como que a gente Usa o Home Broker Pra estar comprando a ação Como a gente vai acumular E o que a longo prazo Isso vai fazer pra gente Um abraço Pra todo mundo Espero que vocês Estejam gostando Dessa Rotina de investimentos Tamo junto Deixa o like Compartilha E até a próxima Pessoal Valeu Tchau 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 Tchau